Gente, eu vim mostrar essas miniaturas fofíssimas que eu comprei na Shem pra minha filha. Esse daqui, ó, veio junto, tudo junto, esse aqui, é uma bandeja com essas comidinhas, ó, que não dá nem um palmo da minha mão, é bem pequenininha, mas é muito fofa e ela move, hein, ó, esse pote aqui de bebida, esses sanduíches, esses assim, ó, são desmontáveis, tem como tirar todos eles, ó, você separa e põe de novo. Esse aqui não é, ó, esse aqui é e esse aqui também é, ó. Vem, tipo, quatro tipos de sanduíches desmontáveis, né, que dá pra montar, esse, a pipoca, que também dá pra desmontar, ó, você tira daqui, ó, e coloca de volta, a batata você também tira dessa parte aqui, ó, e põe de volta, achei o máximo, muito fofinho pras brincadeiras e também comprei esse kitzinho que vem 22 peças, são 10 tipos de bebidas, ó, tem as garrafinhas, coisa mais fofinha, olha, as garrafinhas e as comidinhas e duas colas, no caso, 22 peças contando com as colas, essas colinhas eu acho que é caso você tenha uma mesinha, quiser colar em cima da mesa ou de uma estantezinha, mas olha só que fofura, as comidinhas, ó, vem de forma aleatória, olha que fofura, olha, tem até uma de tema de Natal, eu amei esse daqui, ó, olha que perfeição, parece um biscoito, muito linda, as garrafinhas também são maravilhosas, olha, tem aqui a parte do rótulo, tudo bonitinho, todas elas tem um rótulo, ó, essa daqui também, eu achei muito fofas as garrafas, ó, vem bastante garrafinha, e é isso, gente, eu vou deixar o ID deles aí, da Shein, e também vou procurar na Shopee, caso eu encontre igual, eu sempre pesquiso por foto, gente, se tiver lá, eu deixo o link da Shopee também, caso vocês queiram, se sentem melhores, mais confortáveis comprando na Shopee, eu vou deixar o link caso eu encontre, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, e conta, Marlin, você tem coragem de comprar essas coisinhas fofinhas pra brincar?